Olha só, essa é uma maquete interativa feita em Unreal Engine. Só que eu não vou dizer a versão, eu quero que você comente no vídeo aqui abaixo qual versão você acha que é, que foi feita essa maquete. Ela é não só interativa e navegável, como também você consegue personalizar todo o ambiente, tá bom? Pertence ao estúdio Paralex Cell, que é o estúdio canadense. Inclusive, estou deixando o link do canal deles aqui, bem como também dos projetos deles, tá? Foi feito totalmente em Unreal, de um projeto vindo a partir do Scratch Up, né? E aí, como vocês estão vendo, o nível de realismo é bem legal, bem resolvido, né? Olha só, com legendas, né? Isso aqui é sensor, tá? Inclusive, quando você chega perto de um item, de um elemento, ó, esse zoom aqui é para mostrar o nível de detalhes em relação às texturas, tá? E você pode tanto habilitar a navegação, como conseguir travar no ponto onde você quer, tá? O que é interessante frisar aqui nesse projeto? Não só o nível de detalhes, você vê que é uma casa de alto padrão, né? Suntuosa, poxa vida, bem resolvida em termos de arte, enfim. A casa dos sonhos, né? Que todo mundo gostaria de ter aí, né? Que, enfim, o fato é que é o seguinte, quando você, para criar um sensor, de você conseguir mudar as texturas da parte de imobília, com menu e tudo mais, não é um bicho de saia de cabeça, é simples. Aí você fala, tá, então mostra. Tem aqui, no link abaixo, uma aula que eu mostro como fazer isso em relação ao sofá. Coisa de mais ou menos, acho que a aula tem em torno de 10 minutos. Em 10 minutos eu mostro para você como está fazendo essa personalização de ambiente, tá? Olha só, esse zoom aqui, que está sendo feito de forma proposital, isso não é cinemática, tá, gente? Isso aqui é navegação free walking, né? Ou seja, andar livremente. Isso aqui não é cinemática, tá? Só para deixar claro. E está sendo mostrado aí, com esse zoom, né? Porque dá para poder navegar só para mostrar o nível de detalhes em relação aos materiais, tá ok? Então, me diz aí, em qual versão da Unreal Engine você acha que esse projeto foi feito? Versão 4 ou versão 5? Deixa o comentário aqui embaixo, tá ok? E eu vou responder. Sim, depois dos primeiros 10 comentários, eu vou responder. Então, tendo 10 comentários, eu respondo em qual versão foi feito. Você vê que o zoom mostra o nível de detalhes do ambiente, que é absurdo, né? E o melhor de tudo, esse tipo de projeto você não tem que renderizar, é em tempo real, é em real time, tá? Olha, seja bem-vindo a Unreal Paris, provida por Bennett Derral. Enfim, não sei se essa é a pronúncia, tá? Mas tá valendo, né, gente? Tá valendo. O fato é o seguinte, o ambiente é bem resolvido, tá, gente? Tanto em direção de arte, quanto toda a parte de iluminação. Então, eu aguardo os comentários de vocês aqui. Unreal Engine 4 ou Unreal Engine 5, tá ok? E se quer aprender a fazer esse tipo de interação, acessa o link aqui abaixo, que tem uma aula que eu gostar do passo a passo. Exatamente essa parte aqui, aonde você consegue personalizar o count, ou seja, o sofá, e não só mudar as texturas, mas coloração também, tá bom? Foi um prazer enorme ter compartilhado mais essa dica com vocês. Até mais!